MÚSICA Muito bom e velho time nacional MÚSICA Eu vim aqui para lhe dizer Eu vim aqui para lhe dizer Que eles agora estão... MÚSICA 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 Toma tranquilo! Toma que leia! Toma tranquilo! Lê os livros da cultura racional! Lê os livros da cultura racional! Inevisão... Moçambique... Que nem salvo, você vê que é uma nova Que nem salvo, você vê que é uma Que nem salvo, você vê que é uma